Bom, a gente começa do princípio, que é ser um engenheiro. Engenheiro é aquela pessoa que tem um raciocínio lógico, ou seja, resolvedor de problemas. Trazendo isso para a área biomédica, então o engenheiro biomédico, ele resolve problemas voltados para a área médica e biológica. As áreas de associação são pesquisa ou pesquisa acadêmica, que hoje no Brasil a pesquisa está ligada à área acadêmica, gestão, desenvolvimento de produto e desenvolvimento de software. São basicamente essas cinco áreas. O engenheiro biomédico tem condições de atuar nessa área, porque o conhecimento dele é pautado, tanto com conhecimentos da área de engenharia, elétrica, eletrônica e computação, como da área médica, parte da área médica e biomédica, e conhecimentos também na área de gestão, manutenção. É bem curioso o perfil do ingressante do engenheiro biomédico, porque é um engenheiro que quer resolver problemas, mas conhecendo a população, querendo resolver um problema. O médico resolve o problema de um paciente. O engenheiro biomédico resolve o problema de uma comunidade, de uma doença, um tratamento. Então ele tem uma visão de resolver um problema da população, mas em grande escala. Aqui no Univap nós temos os melhores laboratórios de pesquisa, o mais completo. Tanto que nós temos a possibilidade do nosso aluno continuar a carreira dele, dando sequência em mestrados e doutorados na mesma área. Então o nosso aluno de graduação, como no mesmo campo nós temos o Instituto de Pesquisa, ele pode, desde o primeiro ano, iniciar no campo da pesquisa. Aí você fala, não, mas nem todo mundo nasceu para pesquisa. Ok. Só que esse é um diferencial no mercado, porque o rapaz que trabalhou com iniciação científica, o aluno que trabalhou com iniciação científica, ele é uma pessoa que já sabe resolver problemas, organizar relatórios, saber onde quer chegar, trabalhar em equipe, isso são diferenciais para o mercado. Além da iniciação científica na área de pesquisa, nós temos também na área tecnológica. Nós temos aqui dentro um parque tecnológico, com diversas empresas que trabalham na área de engenharia biomédica. Então os nossos profissionais, os nossos alunos, desde cedo eles conseguem também desenvolver produtos, ou projetos na área também tecnológica. Então o nosso profissional, ele é completo, tanto na área acadêmica quanto nas demais áreas.